E aí E aí Controle, entrei Camise aí Carol Tá menina Deixa o André um pouquinho para ele fazer um pouca Deixa o André um pouquinho para ele fazer um pouco mais Essa eu não peguei, André. Você pegou essa? Não. Ele é maior resistente, acho. Essa eu não peguei. Afasta ele mais pra lá. Aí, aí. Aí, pode fazer aí. Quer peirá-lo? Não. Deixa eu filmar o controle. Ele foi quanto? 150. Aonde? Na Shopee. Aí, galera. Funciona, ó. Direitinho. Vou deixar você mexer comigo. Vem cá. Eita. Desce aí pro Lorenzinho aqui que ele vai mexer comigo. Vem. Deixa eu mostrar ele na mão aqui. Aí, galera. O aparelhinho da dronezinho, da Shopee. 150 contas. Funciona direitinho. As camerazinhas dele. Vem cá. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Eu vou deixar agora. Vem cá bater na abertura dela. E uma hora pra carregar. Meu dedo. Eu ligo, ele e o Lourenço que é mandando desligar. Eu vou acelerar ele com força máxima pra você ver a força que ele fez. Por baixo, por baixo. Calma aí, calma aí. Vira. Vira aí. Segura o braço e não tem sombra. Vai. Nossa. Caraca. Legal. Vai. Vai. Um pouco. Vai. E deixa ele parar no topo. Coloca ele parado. Vira ele por cima. Do lado, sim. Liga uma, liga outra. Vai estabilizar. Tá, não. Então, tu cala, meu negócio. A gente está vendo, está bem livre. Desconectou. Aí tem o aplicativozinho dele. Acho que foi o que eu filmei. Vamos ver aqui. Aqui mesmo você troca a câmera. Está na qual câmera? Na frontal. Não, na frontal. Regula aqui. Vai ligar a de baixo. Que é aqui. Ligou a de baixo. Agora deixa o Lorenzo colocar. Põe no chão aí. Não vamos dar cambalhota não. Deixa ele estabilizar. Põe ele retinho aqui, amor. Vai ligar. Quer que ligue a câmera da frente ou a frente? Pode chegar aqui? Pode, vai. Pera aí, pera aí. Você fechar aqui, continue a câmera, né? Continua. Voltei para carregar. Não importa nem, cara. Ele é leve. Ele é leve. Olha! Ó! Olha! Pira aí! Mandinha! Tem! 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 Era pra descer ali mesmo Vem Lolo Ai, eu não vou passar aqui Ah não Não, papai Ai, papai, papai Deixa eu passar Ah, Amanda, sai ali Tem que apertar, tem que pagar a mão Tá fazendo lá? Cuidado, Pipe Ai Ele parou aqui pra fazer? Deixa eu ver Pode passar, Amanda Você vai passar? Sou Não trava o dedo, tá? Vai, ele voltou Não trava o dedo Não trava o dedo Não trava o dedo Não, não, não Vai vir em mim, né? Aqui, ó Eita, pô Eu dei a volta, não Vai pra lá Com o bicho Eu dei a volta Você que pilotou sozinho Rapaz É você É você É você Ele não gosta de deixar a carinha Ele não gosta de deixar a carinha O que ele faz isso? Pronto É bom que cuidar Pronto, Lolo, não deixe mais não Lolo Fala pra vovão Fala pra vovão onde avisa Tá Fala pra vovão onde avisa Tá Fala pra vovão É uma estrela Não é? Não, ajuda Eu tava visto ela brilhando Não tá ali que avisa? Ela tá Tá bom, Ateli Nossa, bem na subida E aí